Música Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, nós vamos provar aqui e descobrir juntos Qual é o melhor sabor de Danete galera? Isso aí, como o Murzy fala aí, esses potinhos aqui que parecem aquele potinhozinho Assim, aquele creminho bem saboroso Ah, espera que eu tenho que contar uma coisa Conta, Murzy Quem sabe hoje a gente vai ter uma participação muito interessante nesse vídeo Sim, é verdade mesmo Verdade Um passarinho É verdade galera, hoje os pássaros estão a flor da pele aqui Eu acho que tá rolando alguma treta aqui fora, mas eu nem saí lá Isso, eu vou na polícia, que tu me dê o muro Mas galera, os passarinhos hoje estão alvoroçados Arrebeliados Enfim galera, eles estão conversando lá fora, eu não entendo passarinhês, então eu não vou me meter na treta Deixa deles Pode ser assim, alguma treta boa ou pode ser alguma treta ruim Vai que eles estão rebeldes e pulo na tua cara Eu uso livro, eu prefiro respeitar eles, porque afinal quem tá tomando o espaço deles somos nós né Isso Então assim, enfim, deixa eles lá brincando Se aparecer o barulho deles aí é bom, é melhor barulho de pássaro do que barulho de... Selva Selva de pedras Isso É, barulho de carro, ônibus, motos Então os passarinhos aqui, eles... Estão perdoados É um som a... Natural Rural Rural Principalmente esse rosinha aí que o Morse tá mostrando Docinho de morango esse Isso E esse daqui de creme de avelã Que são os sabores que eles lançaram faz pouco tempo, bem diferentes Bem diferentes Temos também de doce de leite galera Pra não ficar assim faltando doce de leite que tá tendo quase em tudo, a febre do doce de leite tá aí né Também temos esse daqui que é um tradicionalzinho né, de chocolate Exatamente galera Temos quatro sabores super diferentes e vamos descobrir aqui qual deles vai ser o melhor Eu não, nunca tinha visto, nunca comi também Isso, sim Então vai ser uma novidade tanto pra mim quanto pra você eu acho né amor Eu também nunca provei essa marca, bem diferente Sim Então vamos começar provando amor Que hoje a gente tem bastante opção aqui Eu já vou partir os quatro aqui pra não fazer muito barulho galera Porque quando eu tô editando e faz esse... É um soco na orelha Tipo isso, ainda mais se você assiste de foninho É Aí já era Vamos arrumar os quatro aqui então Já estão separadinhos cada um Cada um vai ficar filho único agora né amor Ainda bem que depois sobra pra depois É, sobra pra depois Essa é a parte boa sempre de você provar coisas aqui no canal Que são de par É verdade Né Sim, exatamente Exatamente, sempre sobra pra depois É a melhor coisa Agora quando só vem um aí é triste Exatamente Mor, e uma coisa que eu notei que no da net ele tá escrito delícias cremosas Sim Pra mim esse daqui é parecido com aquele da Nestlé Deve ser igual Aquele pudimzinho da Nestlé Aquele pudimzinho assim que tem da frimeza né Isso, exatamente A verdade eu acho que é a mesma pegada É a mesma pegada É a mesma coisa Só muda a marca É um creminho cremoso assim com o sabor aqui De avelã De... Doce de leite Doce de leite Chocolate Docinho de morango Exatamente Ele vai variando os sabores né Isso Vamos começar então por esse daqui que é o de avelãs Creme de avelãs Vamos abrir aí É praticamente igual né É igual Só vai mudar a marca Quando a gente comprou aqui eu até falei pro Morse assim Mas esse daqui é um da Nete do qual né Da Nete da Nestlé Não, nada a ver irmão Não, é a marca da Nete Isso, da Nete É uma marca mais assim barata ou é uma marca mesmo preço ou é uma marca mais cara? Eu vou falar quanto eu paguei né Eu paguei R$4,69 na duplinha Então é praticamente o mesmo valor das outras marcas Praticamente a mesma coisa Isso, da Frimesa Aquele outro que eu acho que é da None né Da Danone tem também Isso A Frimesa tem Vigor eu acho que tem também Isso, tem É meio que um... Aquele chandelle que é bem famoso né É, isso É praticamente isso Galera, então vamos provar aqui o da avelã Ele é bem cremoso Sim É praticamente a mesma cremosidade das marcas mais famosas Não é assim uma coisa muito aguada Que geralmente quando você vai comprar uma coisa mais barata Que não é de tanta marca Você já fica pensativo que vai ter muita diferença Mas não tem galera A cremosidade dele é praticamente igual né E ele é bem também cheiroso Bem brilhante assim A verdade dá vontade de comer Dá vontade de comer É parei com qualquer marca aí famosona Nossa, com certeza Vamos experimentar Sabia que isso daqui às vezes vai surpreender? Verdade Porque a gente tá tão acostumado a provar essas marcas caras, famosas Isso, que às vezes nem sempre são as melhores Exatamente E às vezes passa batido uma marca aí que tá buscando mercado Porque te garanto, você vai lá, Nestlé tem 100 Desse daqui tem 10 Isso, é tipo isso É isso aí, amor Então vamos provar Vamos provar esse Pra mim é igual o da Nestlé Muito igual E o sabor da avelã é muito, mas muito presente Nossa, muito gostoso Parece um chocolate Sabe o que eu tô comendo aqui? Um chocolate da Cacau Show Ah, que tem avelã Que tem aquele avelã Então aquele chocolate assim gostoso Mas com aquele toquinho a mais de cacau Assim, parece da avelã, né? Exatamente O sabor da avelã Mas o chocolate mesmo tem mais cacau Assim, parece Isso E ele é bem leve Ele não é enjoativo Parece que assim, não tem açúcar E tem mais sabor da avelã pura Como se você estivesse comendo a avelã assim Como que eu posso dizer? In natura, né? Amor, sabe quem que vai gostar de dar uma lambida nesse potinho depois? Eu! A nossa filha, a Mel A Mel foi acostumada desde a pequenininha lamber as embalagens de iogurte, né? Nossa, o meu sogro, galera, vocês não tem noção Adestrava ela Ele dava muito iogurte pra ela Ela foi criada no iogurte Galera, quando ela ia tomar iogurte, ela já sentava do ladinho ali Ficava aguardando, assim, um petisquinho pra ela Bem isso, e sempre rola, vel E ela ama E ela conhece, né? Ela conhece a embalagem, né? Aham, ela sabe Quando a gente vai comer um iogurte Ela já tá ali na fila de espera Já tá ali, a Mel Então vamos agora pro de morango Docinho de morango Esse sabor tá bem famoso A Nestlé também criou, né? Que é o brigadeiro de morango Que é aquele brigadeiro de colher E agora que é um... Na verdade, tudo tá se recriando, né? Como se fosse um chocolate com gosto de morango Um brigadeiro Isso, brigadeiro com Nesquik Isso, isso mesmo É um brigadeiro de morango Isso, no lugar que colocar Nescau é Nesquik Isso mesmo Você faz a mesma receita, só que você... Em vez de colocar Nescau, coloca um morango Isso E cheira pra você ver Nossa, isso aqui vai ser uma delícia, galera Tem cheiro de Nesquik Tem cheiro de Nesquik Mas é que tudo que tem gosto Cheiro de morango e gosto de morango Parece Nesquik, né, amor? Só que, amor, pra mim Quando é misturado Parece que no leite Parece que ainda tem ainda mais cheiro de Nesquik Aqui a gente já chegou na conclusão no canal Ou tem cheiro de Nesquik Ou tem cheiro de moranguete Isso Bem louco É praticamente isso, né, amor? Tudo que vocês vão ver que de morango ou é isso ou é aquilo Precisa trocar a colher assim pra não afetar o gosto? Não, acho que não, né Eu acho que não, né, mas nós estamos só em dois aqui É porque eu trouxe oito colheres Porque pensa no serviço que vai dar de lavar essas colheres aqui Não, mas... Verdade E a água gasta É, o detergente Sim O detergente tá R$2, galera Meu Deus Já passou de R$2 Já, já passou há mais tempo Meu Deus Vamos experimentar, então Vamos provar Nossa senhora, que gostoso Nossa Meu Deus E sabe que no final ele tem um gostinho de açúcar Igual a enrolada em volta Aqui, ó Tem a foto aqui Gente, muito bom Gostoso, amor Nossa, demais Sensacional Não tem nada a ver com Nesquik Aqui que você tá falando que tem o açuquinha, aquele açuquinha mais grosso Que tem nos docinhos Exatamente Que no final parece que vem aquele adocicado de açúcar puro assim, sabe? Verdade, ó galera O docinho da tampa, ele tem um açuquinha Sabe aquele açuquinha que vai no cajuzinho sempre? Isso, exatamente A açuquinha que vai no cajuzinho Você encontra nesse brigadeirinho de morango Ó, tem aqui, né? O brigadeirinho de morango Isso É aquele aqui, ó Docinho de morango É como se fosse um brigadeiro de morango Exatamente Nossa, seu gosto de morango Meu Deus Gente, na verdade ele tem um gosto único Que eu não tô conseguindo nem comparar ele com nada Com nada Sim Hum, eu posso te comparar com alguma coisa Com o quê? O próprio iogurte Iogurte de morango, líquido mesmo Só que muito mais doce Muito mais doce Parece que ele tem um toque mais puxado pro brigadeiro daí É como se fosse leite condensado Eu acho que essa sensação é por conta dele ser mais grosso Isso Do que o iogurte líquido Exatamente E parece que, quem sabe, esse adocicado mais do iogurte Pode ser leite condensado Parece mais, sabe o quê? Bala de iogurte Nossa, verdade Vou ter que até comer agora Agora sim Bala de iogurte Que é doçona E o gostinho de iogurte Vamos pro próximo então Doce de leite Doce de leite Que é o novo sabor Ah, esse é o novo sabor, galera Sim Tá escrito novo Quando é escrito novo Eu faço questão de ressaltar Novo saborzinho Vamos abrindo aqui, galerinha Doce de leite Doce de leite Eu falo pra mim, assim Eu acho que é um sabor que se não bem feito Ele fica muito enjoativo Muito enjoativo Eu também sou dessa opinião Tipo controlado, né Exatamente Eu também acho que ele precisa ser controlado É, isso Tem que saber preparar Exatamente Controlar a quantidade, assim De gosto, de doce de leite que vai ter Pra não ficar, tipo assim Que dói na alma Que não dá nem vontade de comer Isso Vocês sabem, né, galera Tem aquele doção, assim Que quando dói, assim Dói na garganta Você já fica com... Com repelexo Verdade Ô, amorzinho, não limpa meu dedo Amorzinho, é uma destreza Vamos provar Vamos lá Nossa, a doce Parece que eu tô comendo doce de leite Misturado com creme de leite Pra ficar mais líquido Mas é bem doce Mas é um doce de leite puro Puraço, puraço Assim, eles colocaram doce de leite aqui Dissolveram, tipo, com leite E colocaram aqui dentro Bem doce Mas é gostoso O sabor doce de leite Tá aqui Exatamente Só que doce de leite Tem as duas pessoas A pessoa que não gosta muito Que é tipo eu E aquelas pessoas que são fanáticas Ah, isso é verdade Que tipo assim Vão pegar um potinho desse daqui E vai ser os deuses Isso, porque Tudo é gosto, né, galera Até vocês inscritos Nós agradecemos muito Que vocês entendem Isso Porque o vídeo não é pra dizer Comprem isso Ou deixem de comprar aquilo Exatamente É a nossa opinião Que vocês podem levar em conta Na hora de comprar Sim Então aqui tem gosto De doce de leite Se você ama doce de leite Você vai comprar o Danete De doce de leite Agora se você não é muito fã Você já pensa E compra outro, quem sabe Ou compra outro sabor Ou quem sabe experimenta esse E tira as suas conclusões Com certeza Porque às vezes nem você sabe O quão docíferos de leite Você é, entenda Exatamente isso Então é a nossa opinião Aqui ainda temos duas Duas opiniões A do Morse e a minha, né Porque nós somos dois Exatamente O Morse é cheio da piada, né Vamos experimentar o tradicionalzinho Então de chocolate, galera Sim Esse de chocolate é muito famoso Mor, eu tava pensando numa coisa Isso aqui Se ele cair da mesa Qualquer um dele Eu aposto cenzinho Cemão Agora Que ele cai com essa ponta pra baixo Isso Porque esses dias Eu vi lá na novela Na novela eu vi Que o maluco falou assim Pobretão Que se o pão com margarina Caída mesmo Ele vai cair com a margarina pra baixo Cai com a margarina pra baixo Você pode estar ali O último pão Às vezes tá sem o pão ali Porque você não foi na padaria Alguma coisa Passou ali Cai no chão E o chão sempre tá sujo, né Sempre A casa da gente Sempre tá aquele rebuliço Vamos experimentar então, galerinha Esse daqui é aquele sabor assim Que é inconfundível, né Pô, ele não é meio amarguinho Ou ele é o tradicional mesmo Ó, ele tá aqui, ó Sabor de chocolate Chocolate Mas eu acho que é esse dali Por ser de avelã Ele tá mais docinho mesmo Isso Esse daqui pra mim Tá bem mais calibrado Aquele chandelle lá Que tem esse daqui de chocolate Praticamente é o mesmo sabor É o mesmo gosto Pensa, pega aquilo e isso Acho que se você comer É a mesma coisa Só que o da avelã também É bem parecido Bem Só que ele é mais doce Só que o da avelã Parece que você tá comendo avelã É claro E eu achei muito massa dessa marca Não, mas é que tipo É, o que eu ia falar assim Não, amor Eu já reparei Nessas vezes uns comentários aqui Tipo, bem óbvios Não, porque aquele da avelã Ele parece que tem avelã Claro, óbvio Não é isso Mas é o que eu quis dizer assim Às vezes as pessoas colocam Aqui vem avelã Mas você sente tipo Um avelã lá na China Exatamente E aqui tipo, não Parece que você tá comendo Um avelã puro Um avelã bem sabor Eu gosto que não tem sabor das coisas Isso Por mais que o doce de leite Que seja mais docinho Tudo e eu adorei ele É porque ele tem gosto de doce de leite Porque eles falam que é isso e é isso É isso E o doce de leite já é puxado mais pro doce mesmo Sim, bem isso Mas amor Os quatro sabores Qual deles você vai escolher como teu preferido? Tem que escolher um Um só, apenas sem comentar sobre outro A regra é clara Eu na verdade compraria os quatro Os quatro Mas eu vou comprar o de morango Morango Na verdade é que é o docinho de morango É o saborzinho de morango Sim Tipo, o pessoal não vai lembrar docinho de morango É o danete com sabor de morango Isso É o danetinho aqui de morango Mas ele tem um sabor especial Porque ele tem Parece tipo docinho Ele parece o brigadeirinho mesmo Sim Tem que experimentar galera Pra vocês sentirem o que a gente tá falando Ele não é um iogurtão Ele é mais parecido assim Com uma massinha de brigadeiro Aquele gosto mais apurado Com mais leite condensado Isso, leite condensado Isso Eu também galera Eu vou ficar aqui com o de morango Porque pra mim foi o mais gostoso Muito bom Todos tem um sabor marcante Um sabor presente Mas o de morango Foi o que você destacou pra mim Foi muito, muito gostoso Eu gostei muito de experimentar Show de bola galera A danete tá recomendado Experimentem Deixa nos comentários se você gosta Se você experimentou Se você vai comprar depois de ver esse vídeo Isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo dia Porque todo dia Meio de 6 horas da tarde Sai vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau Valeu